Águas do Mirante, sobre uma interdição que vai acontecer pra você se programar, ok? Fala o dia certinho, né? E o horário, aí você pode se programar aí. É uma manutenção, é isso, Maria? Exatamente, Neto. É uma interdição parcial da Rua Alferes José Caetano pra manutenção emergencial da rede coletora de esgoto, tá? Com o objetivo de conter e identificar a origem de extravasamento de esgoto. Águas do Mirante executa nessa madrugada, tá? De quinta-feira, né? Dia 8, uma manutenção emergencial em rede de coletora de esgoto com o objetivo de solucionar definitivamente o problema e assegurar o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário que atende ali essa área da Rua Alferes, né? Pra execução desse serviço, informamos que será efetuada a interdição parcial, então, justamente da Rua Alferes José Caetano, cruzamento com a Prudente de Moraes, tá? No período das 4 da manhã até as 7 horas da manhã. Vai ser bem cedinho, viu, Neto? Sobre a coordenação de trânsito, né? Da Semutran, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e fiscalização também do SEMAI. Águas do Mirante informa que o projeto será executado neste período, né? Bem cedinho, das 4 às 7, com o objetivo de não afetar justamente o tráfego intenso nessa região bem central, né? E alerta, né, que a conclusão da obra depende exclusivamente da ausência de precipitações e condições do solo em questão. A concessionária solicita aos pedestres que evitem, então, percorrer o perímetro das obras e conta com a cautela e compreensão de todos os motoristas que trafeguem pelas imediações.